Embaixador Reino Unido, João Paulo Rangel, ato pedido o Presidente da República. O de Rússio, o governo, a do Cria Consulado e a Irlândia, não atende Timor-Oansira, o de Trata Documentos, o digno. Pedido de Embaixador Reino Unido, João Paulo Rangel, ato o jornalista, bem-he a remata encontro o Presidente da República, Zé Ramuzorta e a Palácio Presidente, Bairro PT, Quintane. Embaixador Neha Teten, a nação representa o Estado Timor-Leste e a Reino Unido, representa a líder da comunidade timorense, mas cumprimenta o Presidente e, ao mesmo tempo, já tomamos pedido o balão para o seu Estado. A minha honra, mais o representante, líder das comunidades timorenses e a Reino Unido, Sr. Sérgio Neha, Presidente de Peterborough, Sr. Peterborough União, Sr. Abeliza, Chefe Blitzwater União, é o nome do Sr. Roy, representante, Chefe Blitzwater União e a Reino Unido do Norte. Mas cumprimento o Sr. Presidente e, ao mesmo tempo, já tomamos pedido o balão para o Sr. Presidente, para depois, Sr. Presidente dele, já tomamos o Bairro União União. Graças a Deus, Sr. Presidente de Torra Amazorda, apoia a TEMES, pedido o IRA também, e admira a TEMES, como é que temorou a Sira-NEDEMACA serviço, Rela e a Reino Unido. A Sira promove a TEMES, contribui a TEMES, amor em TEMES, e tenei raio e a Reino Unido. Embaixador Nedehan, Sira-Mossu subestado, atu coloca a condição de a PENGira Batrata Sira-NEDOCUMENTOS. Presidente de República, Sr. Amazorda, nos apoio e espera que a TEMES, pedido o IRA responde a TEMES, a TEMES, a TEMES. Presidente, nos acara glori pedido o IRA, o Guverno Fong, nos governos Fong, nos aprova. Nosso, Sifika Comunidade Timor-Renseia, Peterborough, United Kingdom, Sérgio Oliveira, para que o IRA, nos apoio a Ruzeti. Pedido o IRA entrego, Sifika Comunidade Timor-Renseia, Peterborough, United Kingdom, Sifika Comunidade Timor-Renseia e-Habrit-Water-Evalasia, Jeronimo, nos Sifika Comunidade Timor-Renseia, Irlandia, no Norte, Roy Setiawan. Emeryensiana Pintu, STL News. Ketak luhang, like, komen, subscribe, inomosh, belefahetutan.